Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês a troca da correia dentada de um Hyundai Tiburon. É esse nome mesmo. Detalhe, a placa traseira é exigida, já na dianteira não é obrigatório ter placa de identificação. Muita gente usa uma placa decorativa e muita gente já deixa sem a placa mesmo. O interessante foi que agora a entrega das peças vem o kit completo, aqui no caso da Pontitec. A gente vai mostrar para vocês depois e falar um pouquinho sobre aproveitamento de mão de obra. Por que se troca tensores de forma preventiva? Não só tensor, como também uma bomba d'água ou outra peça no momento da troca da correia dentada. Enquanto no Brasil o jornalista abre a boca para vomitar bobagem, dizendo que não tem que trocar rolamento de correia dentada. A gente vai falar para o pessoal a cultura americana, como é feito a manutenção e o porquê a troca de peças que estejam ainda em bom estado no momento da substituição de outras. Pessoal, aqui o início do procedimento de troca de correia dentada deste Hyundai. Eu comecei a falar sobre, o pessoal já deve ter acompanhado em outros vídeos, eu falando sobre a hora do momento da troca da correia dentada, sobre a necessidade de substituição dos rolamentos, dos tensores ou rolamentos de apoio. Aqui nos Estados Unidos, além de vir o kit todo completo, não existe esse negócio de vender só a correia dentada. Você ainda só aproveita a mão de obra para trocar componentes como bomba d'água, que também é tocado pela correia dentada. E o mais interessante, por que que o fabricante no Brasil, que distribui a marca, por que que para os Estados Unidos ela disponibiliza informação técnica, tudo detalhado e para o mecânico brasileiro não tem nada especificando e mostrando o procedimento de substituição da correia daquele carro. Aqui é tudo diferente, essa parte de peças que trabalham junto uma com a outra, no caso de correia, tensionador, bomba d'água, tudo é substituído no momento para poder fazer um só serviço, porque a mão de obra aqui é valorizada. E um outro detalhe, a garantia também tem que ser prestada com qualidade. E aí no Brasil ficam jornalistas de meia tigela metidos a conhecer mecânica, falando para o mecânico inspecionar o rolamento, sendo que é um componente que não tem como você analisar na mão. Preparando para a troca da correia, o pessoal vai ver muito isso aqui nos meus vídeos agora, que é uma bandeja para colocar os parafusos, as porquinhas, o que for retirado do carro para não ficar sendo colocado aqui na grelha do carro. Eu fui até chamado a atenção uma vez por um dos nossos telespectadores, então a gente usa esse tipo de bandeja magnetizada para colocar aí as peças, os parafusos e porcas. Uma coisa comum no uso do dia a dia do mecânico, no mundo né, mas principalmente em oficinas que tem que prestar o serviço mais rápido, é o uso de ferramentas pneumáticas ou elétricas. E não sei se o pessoal consegue perceber o ruído dessas ferramentas pneumáticas que estão sendo removidas aqui agora, que estão sendo usadas aqui agora, elas são de baixíssimo nível de ruído. E o processo de execução do serviço é muito mais rápido usando esse tipo de equipamento. Aqui uma curiosidade para os colegas mecânicos é que esse tipo de equipamento que vocês estão vendo aqui, dispensa o original do carro, que às vezes fica no lugar que incomoda fazer o serviço, não dá uma abertura melhor ao capu e esse daqui faz o papel com mais segurança e é universal, atende qualquer carro. Vamos lá. 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 Tá vendo esse motor limpinho aí, pessoal? Não foi feito não, tá? Isso é o óleo que o pessoal pode trocar aqui à vontade Porque custa um preço justo Esse óleo que vocês vão ver ali agora, no fundo aí na imagem Esse Mobi One 10W30 Aquele galão de 5 litros ali, praticamente quase 5 litros Custa 27 dólares No Brasil, 60 reais, 50 reais por litro Pessoal, esse carro tem um motor muito estreito Bem colado aí, a longarina do carro Olha que interessante essa ferramenta Uma ferramenta longa Que permite com que o técnico chegue no parafuso No menor espaço Nada melhor que uma ferramenta adequada Pessoal, agora há pouco a gente teve que tirar O parafuso que segura A polia que vai no virabrequim E... É esse parafuso aqui, ó Recebe um torque muito alto Ele pegou essa pneumática Que a gente usa geralmente nas oficinas Quem disse que tira? Não sai Mas aí, meu amigo Ele pegou esse sistema bruto aqui, ó Não durou 2 segundos E o parafuso pulou pra fora O segredo aí, pessoal Flexibilidade Aqui você tem flexibilidade na ponta da ferramenta E você tem flexibilidade no engate da mangueira com a ferramenta Isso facilita tanto, pessoal A movimentação da ferramenta Você pode colocar ela no ângulo que você quiser Que facilita o trabalho Rolamento da correia removido Correia dentada removida Daqui a pouco Essa é a montagem Essa máquina é pra tirar resíduo de silicone De cola Que tenha ficado da junta anterior Pessoal, mostrei um tanto de ferramenta Mas não mostrei esse ajudante Que fica do lado aqui Olha que maravilha Fácil Ele proporciona Com que as ferramentas Fiquem bem próximas ao carro Porque ele é vazado dos lados Você pode chegar bem perto do carro Bem próximo E aqui as ferramentas Todas que estão sendo usadas Ficam espalhadas aqui por cima Mas depois é fácil Voltar com ela para os alojamentos devidos Ferramenta que não falta aqui, né, pessoal Olha, sonho de consumo De todo o mecânico Um carro profissional da Snapple A marca que eu sou fã Um todo em aço inox Ai, ai Dá vontade de ficar por aqui, viu Um desengraxante para dar um trato na tampa de válvula Bom, pessoal, aqui a gente pode ver o detalhe Também foi substituído Retentor Da árvore comando de válvulas Isso tudo Por causa da troca da correia dentada Então é trocado retentor É trocado junta da tampa de válvulas Os tensionadores Inclusive Daqui a pouco vai sair a bomba d'água Aqui o detalhe, pessoal, da junta da tampa de válvula nova E os anéis de vedação Das bobinas Que é um dos principais defeitos Que fazem os carros falhar Quando usam bobinas Desse tipo, né Mais uma vez a ferramenta cumprida Entra em ação Facilitando aí o acesso Aos parafusos, né No motor Que às vezes é difícil o acesso Com que facilidade os parafusos foram removidos Bom, pessoal Como ninguém é de ferro Vamos tomar um banquino Daqui a pouco a gente volta Pessoal, essa parte é legal Porque Com esse equipamento Você gera vácuo Em todo o sistema de arrefecimento Olha que legal Aqui tá puxando todo o ar do sistema Tá saindo ali naquela mangueira E daqui a pouco vai só colocar no produto Que já vem na proporção correta Aditivo com água E o sistema vai absorver completamente O produto sem nenhum ar no sistema Deixar um pouquinho desse vazamento Aqui agora ele parou de gerar vácuo Mas através desse manômetro Ele consegue ver Se tem algum vazamento no sistema Veja que interessante Qualquer vazamento em mangueira Qualquer vazamento na bomba d'água Alguma junta Mostra através da queda Da pressão aqui Na verdade daquela do vácuo Né pessoal Depois que ele checou Que não tem mais Que não tem vazamento O próprio vácuo gerado No sistema de arrefecimento Puxa todo o produto Pra dentro do motor Olha que legal pessoal Gerou vácuo Tudo de engate rápido Já tá puxando Todo o fluido Pra dentro do sistema O fluido já vem Na proporção correta Nada de misturar aditivo Com água Ele já vem pronto Pra uso Mesmo depois De fazer o teste Com o vácuo De colocar o aditivo Na proporção correta Ainda é feito o teste Com aquela bombinha De pressão Que a gente já viu Muito nos meus vídeos Coloca pressão Pra ver se vai ter vazamento No serviço efetuado Aqui no caso Foi substituído A bomba d'água também Olha o detalhe Da bomba d'água É interessante Colocar pressão No sistema Funcionando O motor Aquecido Porque Se vazar Depois de tudo Montado É complicado Corrêa dentada Montada Pensionada Agora é só Montar as capas De proteção E tá pronto